O Seda Emergencial foi uma das estratégias utilizadas pelo governo estadual para enfrentamento da pandemia. Já vai fazer um ano e meio que foi feita a entrega desses cartões, mas vamos fazer a segunda troca dos mesmos por problemas com a empresa contratada para fazer os repasses dos cartões. Nós vamos entregar hoje 786 novos cartões. Lembrando que não são novos beneficiários, são apenas trocas de cartões. O beneficiário precisa levar o cartão, o antigo, para que a gente entregue o atual. E ele já vai estar abastecido com R$ 200. Bom, Fernanda, onde que vai acontecer a entrega desses cartões? A entrega será feita no Salão da Terceira Idade hoje, no período de 1 a 18 horas. Agora, sabe quais são os mercados aqui do município de Alto Garças que vão receber esses cartões? O Real e o Lobão 12. Agora, Fernanda, é sempre importante lembrar o que você disse na sua primeira resposta, que é apenas uma troca de cartão para os beneficiários, não é para novos beneficiários. Sim, a gente tem recebido com frequência esse questionamento. Não há novos beneficiários. Esses beneficiários foram selecionados pela tabela do Cade Único que nós temos. Essa seleção foi feita antes da pandemia. Na verdade, no período que a pandemia estava mais grave. Aí foi feito de acordo com a renda declarada da pessoa. Horário e local para a entrega desses cartões? Entre as 13 horas às 18. Horário e local para a entrega dos cartões. Tenha要 Horário e local para a entrega. à�ta de cot. Obrigado.